Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, povo amado, povo querido! Um abraço a todos vocês! Espero encontrar vocês com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Olha só, eu quero deixar hoje para vocês, pensando aqui em pessoas que estão iniciando e outras pessoas que, às vezes, estudaram muita teoria musical, aprenderam como formar os acordes, o que é uma diminuta, o que é nona e quinta, o que é sétima maior, o que é sétima menor, todos os intervalos, escala maior, escala menor, pentatônica, escala pentatônica e muitas coisas, muitas coisas. Tablatura, né? Mas, mesmo assim, não tocam nenhuma música, né? Nada. Por quê? Você aprendeu o campo harmônico de sol maior, completo, mas, quando você inicia uma música no sol, você não sabe qual acorde buscar para tocar essa música de ouvido, a não ser que você tenha uma partitura na frente para poder acompanhar, ou seja, só toca se tiver uma cifra, né? Mas, vou revelar para vocês o segredo disso. O segredo é, quando você pegar uma música no sol maior, todos os acordes que essa música vai pegar, possivelmente, 90% das vezes, é exatamente os acordes do campo harmônico de sol. Aí, você vai dizer, mas eu estou em sol e, na hora de mudar, eu não sei para qual eu vou. Beleza! Isso é porque você ainda não exercitou o seu ouvido, ele ainda não está acostumado com o som dos acordes. E, para exercitar ele é fácil, é simplesmente repetir, fazer. Você está aqui, você repete, vai repetindo os acordes, não precisa ser na sequência, vai repetindo os acordes e ouvindo esses acordes, e o teu ouvido vai acostumar com eles, entendeu? Acostuma-se. Se você quiser formar uma melodia em acordes dentro do campo harmônico, você pode criar a sequência que quiser. Você pode fazer aqui, ó. Depois você muda, você faz. Soprar e ir acostumando com o som dos acordes. Então, veja bem. Eu vou deixar para vocês hoje três famílias de acordes. Eu vou chamar de família, eu não vou chamar de campo harmônico, porque eu não vou deixar o campo harmônico completo. Vou deixar quatro acordes de cada tono. De sol, tá? Vou deixar de ré e vou deixar de outro aqui. Eu vou escolher um outro aqui que seja bem simples. Eu quero deixar os mais simples para vocês. Então, ré e sol já é muito simples. Quero deixar um que não pegue pertana para vocês não se atrapalhar. Então, tá. Vou começar aqui com o ré, por exemplo. Você faz assim. Quando você começar uma música no ré maior, você agora sabe que você vai trabalhar o campo harmônico de ré maior. Então, você vai fazer os seguintes acordes. O primeiro acorde é ré. O segundo que você vai buscar é o lá maior. O terceiro acorde que você vai buscar é o sol. E o quarto acorde que você deve buscar é o mi menor. Eu nem estou colocando aqui a relativa do ré, que é o si menor, que é o acorde mais parecido com a tônica, que é o ré. Não estou colocando ela. Então, veja bem. Porque ela pode ser substituída pelo ré maior, em alguns casos. Então, por isso, estou colocando o mi menor. Então, o ré. O segundo acorde que você vai buscar é o lá. O terceiro é o sol. O quarto é o mi menor. Aqui você vai tocar milhares de músicas. Olha. Se você for tocar aqui. Cachoeiro de Roberto Carlos. Está vendo? O hino da árvore. Olha aí. Olha aí. Comecei a usar aqui os acordes que estou te passando. Então, só para você ter uma noção. E o que você vai tocar de música que só pega três acordes, nem pega os quatro, nem conta, cara. É muitos, muitos, muitos. Então, tá. Por aqui você já tem essa noção, né? Agora, no sol. O que você vai fazer no sol? Começou no sol, você faz o sol. Segundo acorde é o ré. Terceiro acorde. O que você vai buscar é o dó. E o quarto é o lá menor. Nem estou deixando o mi menor, que é a relativa do sol, bem parecido com o sol, porque ele pode ser substituído exatamente pelo sol. Tá bom? Para quem está aprendendo. Isso é para quem está aprendendo. Então, você começou em sol, você busca o ré, você busca o dó, você busca o lá menor, você vem para o sol. Olha só como é. Cachoeiro do Alberto Carlos e... Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje sim. Tá vendo? A mesma coisa que eu fiz no ré. Tá? Agora, vou deixar para vocês... Qual outro que eu vou deixar para vocês, bem simples? O lá maior. Por que o lá maior? Porque o lá maior vai pegar esse si, você pode fazer sem pestana, se tocar assim, você faz isso. Se tocar com baixo, você bota aqui em cima, no dedo. Tá? Aqui é si, si maior. Aqui é si. Como o baixo aqui é de si maior ou menor, que o baixo tanto faz, entende? Porque o acorde é si menor. Mas o lá maior é... Você vai fazer primeiro o lá maior, o segundo acorde você vai buscar é o mi, o terceiro acorde você vai buscar é o re, e o quarto acorde você vai buscar é o si. Tá? Si menor. Aí você vai fazer... Fá... Ó. Aqui você vai fazer assim, fica alto. Na oitava, vou mudar o oitava aqui. Fala, Jesus, querido. Olha onde você vem. Fá. E seria assim, ó. Olha só. Fala, Jesus, querido. Seria isso aqui. Você vai fazer assim, ó. Querido, ó. Fala-me hoje, sim. Mesma coisa que eu dei exemplo do... Meu pequeno cachoeiro. Eu vou só pensando em ti. Tá vendo? Muito fácil. Então, essas quatro famílias de acordes simples para você tocar, você deve criar uma batida. Qual batida? Tá bom. Vamos formar aqui uma batidazinha para você. Ó. Ó. Eu tô cantando na oitava de baixo do tom, viu? Porque ela ficava naquela lá, ó. Meu pequeno cachoeiro. Vivo só pensando em ti. Tá vendo aí, sim? E nessa hora do dia, é ruim para a gente cantar. Então, por isso que eu baixei a oitava. O tom é o mesmo. A oitava, eu vou até explicar para vocês o que é a oitava. Então, veja bem, olha. Se eu fizer isso aqui, ó. Meu pequeno cachoeiro. Vivo só pensando em ti. Eu devo cantar a música toda nessa oitava, nesse tom de voz. Tá bom? Eu não posso começar aqui e depois mudar para de cima no meio da música. Na que eu começar, eu vou. Eu não posso fazer. Meu pequeno cachoeiro. Aí, eu chego aqui. Vivo só pensando em ti. Aí, fica esquecido. Agora, se eu começar lá de cima. Meu pequeno cachoeiro. Eu vou ter que cantar a música toda nela, ó. Vivo só pensando em ti. Entendeu? Não vou fazer. Não vou fazer assim, ó. Meu pequeno cachoeiro. Aí, eu achei que tá alta aí. Vivo só pensando em ti. Isso é erradíssimo. Errado é feio. Isso é esquisito. Você começar numa oitava, aí acha que tá alta e baixa pra outra. Não. Você deve mudar de tom. Se tá alta no sol, muda de tom, ué. Então, é assim. Depois, eu vou passar isso pra vocês. Talca no sol, a pessoa muda. Desce pro mi, desce pro fá ou desce pro ré maior. Não. Então, veja bem. Eu tô ensinando pra você aqui o sol, o ré e o lá. Se você tiver tocando no sol, tiver alto demais, você desce pra ré. Desce um bocado de tom. Vai ficar lá embaixo, embaixo. Tá bom? Então, veja bem. A batida que eu deixei aqui, ó. Não sei se você percebe. São todas pra baixo. Uma com indicador e duas com polegar. Isso feito duas vezes pra dar seis batidas, ó. Agora, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Essa batida não tem que ser só assim. Ah, eu tenho que fazer só se pôr todas pra baixo. Senão, não dá certo. Não tem nada a ver. Você pode fazer as três pra cima, se quiser. Ó. Um pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Tá vendo? Bom, aí vai dar a coordenação de vocês. Se quiser fazer puxado Ó, você vai fazer Um pequeno cachoeiro Ó Você tá puxando duas com todas e batendo o polegar. Tá bom? Agora, com a palhetinha Fácil também. Ó Um pequeno cachoeiro Um pequeno cachoeiro Ó, eu vou fazer, mas vou tirar a pestana Pra vocês irem se acostumando com esses acordes Depois, depois você aprende a pestana. Só que não é bom fugir da pestana Porque sem pestana Porque sem pestana não tem como você ser um bom violonista Porque o violão vai exigir demais de pestana, tá? Aqui pra essa parte aguda Ó Aqui você vai precisar muito a pestana Aqui, isso aqui é Ré menor Esse acorde aqui Esse acorde aqui É esse mesmo aqui, ó Aqui é Mi Entendeu? Mi menor Aqui é Fá Aqui é Sol E aí vai Então veja bem o que acontece Depois eu vou deixar pra vocês As famílias das menores Porque tem muita música menor Por exemplo, Guate Azul é menor Música Garçom do Reginaldo Rossi é menor Você não vai tocar ela em Sol maior Nem em Ré Nem em Lá maior Nem um tom maior você não toca Porque elas são menor E o maior não se encaixa Os acordes maiores que elas pegam É relativo dos menor Quem manda nela é o tom menor Que você começa, tá bom? Isso eu vou explicar depois Pra não confundir vocês E olha que isso aqui não é nem teoria Eu não tô passando nada de teoria aqui pra vocês Nada, nada Só prática E mesmo assim Se colocar mais coisa confunde Quem tá aprendendo E até quem já sabe um pouquinho Que tá aí começando a tocar a primeira musiquinha Então gente Se você gostou desse vídeo Se você Realmente gostou Deixa aí seu like Não esqueça de deixar pra ajudar o canal Se você quiser comprar camisa personalizada Pra me ajudar Pra ajudar o meu canal Você olha o primeiro link aí do vídeo Entra no site Faz uma simulação de compra Vê as formas de pagamento Pra boleto, pra cartão Se você puder me ajuda Nisso aí Que eu quero ampliar meu canal Tá bom? Então divulga aí Compartilhe com o seu amigo Tá? E eu deixo pra você Um grande abraço Meu muito obrigado Fique com Deus Que Deus ilumine A cada um de vocês Tá bom? Então muito obrigado gente Valeu Tchau Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado